Você vai ver agora, a falta de manutenção nos maquinários pode comprometer até 80% da produtividade da safra. O resultado que a lavoura entrega é a soma de vários fatores. O produtor rural já sabe que cada etapa tem suas exigências. Para formar os agricultores e técnicos do futuro, a Unioeste mantém em Cascavel uma fazenda escola, onde pesquisas são realizadas unindo a teoria e a prática. Um resultado recente chama a atenção. O curso de engenharia agrícola tem se debruçado no estudo do impacto da manutenção das máquinas na produção. Esse período agora de janela de entre safra, onde as máquinas estão paradas, é a hora do produtor fazer o ajuste fino. A gente costuma brincar, né? É a hora de afiar o machado. É a hora de preparar a sua ferramenta de trabalho, deixar ela 100% certa, redonda, como a gente costuma dizer, para que no momento da semeadura, no momento da nova safra, onde a gente tem uma grande expectativa, deposita um monte de expectativa em cima desse período, eu não tenha problemas com o maquinário. Então eu preciso fazer toda essa inspeção, toda essa prevenção de problemas que podem acontecer lá durante a operação de semeadura. Uma única peça variada pode comprometer a distribuição regular do fertilizante e, consequentemente, o potencial da colheita. Com o passar da utilização da semeadura, a rosca sem fim vai acabar enferrujando. Isso influencia diretamente, pelo menos, a distribuição do fertilizante. O fertilizante em si acaba tendo um poder corrosivo, querendo ou não, ao longo tempo, ao longo prazo. O monitor ajuda a gente a ter um bom controle da distribuição de sementes e da taxa de fertilizante que está caindo. Só que ele ajuda a gente a checar se está sendo correto o plantio, porém, se não fazer a manutenção certa nas peças lá atrás, não ocorre uma boa distribuição, um plantio de qualidade. As pesquisas demonstram que o planejamento do agricultor também é fundamental no período de entre safra. Realizar a limpeza, a inspeção e manutenção das máquinas agrícolas nesse período pode impactar na produtividade, trazendo um aumento de até 50%. As nossas pesquisas têm mostrado que alguns cuidados mínimos, com detalhes sobre a regulagem das máquinas, sobre a manutenção preventiva dessas máquinas, pode melhorar em muito a uniformidade da distribuição do fertilizante e, consequentemente, uma lavoura mais uniforme. Uma lavoura onde eu alcanço o que a gente chama de plantabilidade mais assertiva, uma plantabilidade adequada. A Fazenda Escola tem uma área de plantio de 5,5 hectares e hoje é alto o suficiente. O que é produzido aqui nas safras ajuda a custear as pesquisas do ano todo. O resultado são filhos de agricultores sendo formados para aplicar na terra mais tecnologia e técnicas com eficiência comprovada por pesquisas. A agricultura é isso, né? Se a gente não evoluir com a agricultura, não tem um resultado bom. A tecnologia vai mudando e a gente tem que estar caminhando junto, né? Senão, o prejuízo é certo. E para os agricultores que querem avançar na compreensão dessas pesquisas, um evento de plantabilidade aberto ao público será realizado no próximo dia 25. Para quem quer buscar assertividade no seu plantio, buscar uma boa qualidade na sua semeadura, no seu plantio, ele vai acontecer agora, dia 25. É um evento que reúne um time muito grande de especialistas, de pesquisadores das principais universidades do país, onde todas essas pessoas, eles trazem resultados muito importantes de pesquisas, mostrando o quanto o erro de uma população, o erro da deposição de uma semente, o erro na deposição do fertilizante, pode trazer como consequência de redução de produtividade, de aumento de custo e redução de rentabilidade. A gente não consegue perceber o quanto cada um dos problemas traz de prejuízo para a gente se a gente não conhece a amplitude que esse problema pode causar. Então, é um evento onde os resultados de pesquisas feitas dentro das universidades são expostos, são mostrados para o produtor rural e ele pode trazer o benefício de saber essa informação para dentro da propriedade agrícola.